Mas agora nós vamos falar sobre o uso do protetor solar. Sim, é algo muito importante que muitas vezes a gente acaba deixando de lado. Porém, lá na frente o tempo cobra, viu? Seja em manchas da pele ou mesmo doenças. Mas como usar o protetor solar? Qual a quantidade certa? Qual o fator escolher? Calma que a gente já vai responder essas dúvidas e entre outras também. Daqui a pouquinho você vai saber de tudo isso porque ela está aqui comigo, a super médica dematologista, doutora Isabela Faiad Leiva. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Doutora, vamos lá. Para a gente começar, o protetor solar é indispensável nos dias de hoje, né? Sem dúvida, Pathy. Nós vivemos no Brasil, que é um dos países com maior incidência solar do mundo e por isso a radiação ultravioleta é abundante também. E esse tipo de radiação é que causa o fotodano, que é o envelhecimento da pele, as manchas de pele e também que predispõe as manchas cancerígenas, os cânceres de pele. Então o protetor solar é inegociável para a gente. Aí quando a pessoa, por exemplo, vai em lojas de cosméticos, supermercados, tem vários tipos de protetor solar e cada um com um tipo de fator. 40, 50, 30, 99, daí qual o fator escolher, doutora? Tá. Quando a gente fala de fator de proteção solar, a gente está falando de um fator que nos auxilia com exposição solar sem ficar vermelho, tá? Sem queimadura solar. Então o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda é sempre acima de 30, já que nós reaplicamos o protetor a cada duas horas. Mas isso vai levar em consideração o seu fototipo, ou seja, a cor da sua pele e quanto tempo você demora a ficar vermelho. De maneira geral, para resumir, acima de 30 já está legal. Agora, uma coisa que a gente não se atenta muito e que também é muito importante é o PPD. Porque o FPS, ele protege contra um tipo de radiação ultravioleta, mas não existe só um tipo. Então o PPD nos auxilia com a proteção de outros tipos de raio. É importante que o PPD seja pelo menos um terço do FPS. Então, por exemplo, se a gente escolher um fator de proteção 50, um terço de 50 deve ser o PPD. Um protetor 30, um PPD de 10, digamos assim, fica legal, fica com uma proteção suficiente. E isso a gente vê no rótulo mesmo do protetor. Você ia te perguntar, esse PPD está no rótulo? Está também no rótulo, exatamente. Ah, tá. Então você olha o fator, um terço, o PPD pronto. Isso. Você consegue já saber que aquele é um fator legal para a sua pele. Aí você fala assim, por exemplo, até a pele ficar vermelha, doutor? Quem é mais branquinho, por exemplo? Como que funciona? Ah, fica 10 minutos no sol e já está bem vermelho. Então tem que reaplicar mais ou passar um fator maior? Sim, na verdade é assim. A gente mede o fototipo de uma pessoa pela sua capacidade de bronzear. Não só pela cor que a gente enxerga. Tá. Mas, então assim, se uma pessoa tem nenhuma capacidade de se bronzear em 5 minutos exposta ao sol, ela já fica vermelha, então ela precisa de um FPS mais alto para que ela consiga ficar mais tempo exposta ao sol sem queimadura solar. Entendi. Aí, por exemplo, peles pardas, negras, aí vai de acordo também com essa mesma técnica? Todos os tipos de pele, todos os fototipos precisam de fotoproteção, precisam de protetor solar. A gente sempre recomenda acima de 30. Então assim, se o branquinho está passando um protetor sim, 30, e está ficando vermelho, vamos aumentar esse FPS. Mas mesmo o negro precisa usar um protetor 30, no mínimo 30. E você falou que a cada duas horas tem que reaplicar. Exatamente. Tá. E isso se a pessoa, por exemplo, não for para a praia ou piscina ou mesmo assim, ah, passou o protetor solar, ficou na piscina uma hora, saiu da piscina, já tem que reaplicar? Quando a gente entra na piscina ou está praticando exercício físico com suor intenso, aí essa aplicação tem que ser assim que saiu da piscina, reaplica o protetor solar, mesmo que tenha passado meia hora só. Entendi. E quantidade? Como é que funciona a questão da quantidade? A gente só tem o FPS, então a gente pega lá um FPS 30 para o rosto, vou dar o exemplo para o rosto e a gente passa para o restante do corpo com essa regra. Então para o rosto um FPS 30 a gente precisa de aplicação de 5 gramas, que é uma colher de chá, tá? Então imagina, uma colher de chá para o rosto, no peito, eu preciso de duas colheres de chá mais ou menos, né? Na barriga também, mais ou menos isso. Então imagina a área do rosto, a gente calcula por área de pele. Então a área do rosto, se para o rosto é uma colher de chá, para o restante você vai fazendo essa equivalência para ter uma noção. Só com essa quantidade que a gente tem o FPS indicado. Se a gente aplica menos, a gente reduz até pela metade o FPS. Então é importante realmente que essa quantidade seja aplicada. Por isso que os protetores com veículo, por exemplo, um spray ou um óleo que faz uma camada muito fina de protetor, a gente não consegue alcançar o FPS que ele indica. Entendi. A doutora trouxe aqui alguns exemplos, doutora, para a gente também de protetor? Sim. O que mais dificulta, Pathy, a adesão ao uso de protetor solar é a cosmética dele. Então o homem passa o protetor solar, fica brilhante ou oleoso, ou a barba fica branca, a mulher fica com acne, fica brilhante ao longo do dia. Então é preciso ajustar, escolher um protetor solar ideal para o teu tipo de pele. Isso vai facilitar a sua adesão. E a reaplicação também é importante. Então imagina você que trabalha maquiada todos os dias, como é que funciona essa reaplicação de protetor solar? Você vai agora por cima da sua maquiagem, blush, passar o protetor solar de novo, acaba sendo inviável e a gente deixa de reaplicar. Mas existem alguns protetores em pó como esse que eu trouxe aqui, ó. Então ele é super prático de deixar na bolsa, tá vendo como sai bem? E aí você pode fazer a reaplicação com esse tipo de produto. Então só bate no rosto de novo a cada duas horas e já é o suficiente, vai manter uma proteção legal, tá? E mantém essa reaplicação. Uma coisa que é importante dizer, são para os pacientes que têm melasma, é muito importante que elas escolham um protetor solar com cor, porque só a cor do protetor solar é capaz de bloquear a luz visível. Então o protetor solar incolor não tem essa capacidade. Então sempre com cor é melhor, mesmo que vá ficar em casa. Se eu não gosto de um protetor solar tipo base, né, nesse tipo de maquiagem, aplica um protetor incolor e aplica uma camada de pó por cima, mesmo que seja um pó de maquiagem. Já é o suficiente para a gente ter essa reflexão de luz. Ah, que legal. E aqui nós temos outros exemplos, doutora? O que facilita muito colocar o protetor solar na rotina é quando, por exemplo, a gente já inclui ele. Se a gente tiver um passo a passo muito longo, então, preciso do sabonete de rosto, depois eu uso uma vitamina C, que também é muito importante para a proteção solar, a vitamina C, porque é um antioxidante, né? Então ela faz esse reparo de oxidação que a radiação causa. Então se a gente tem lá, lavou o rosto, vitamina C, aí vai passar o protetor solar, um primer, a maquiagem, a gente acaba abandonando alguns passos e às vezes o protetor solar fica de lado. Então escolher um protetor solar que funcione como uma maquiagem auxilia muito. E aí você vai escolher de acordo com o seu tipo de pele. Olha, esse é bem fininho, ele é um líquido. Então, vou pingar na sua roupa. Claro! Ó, ele é uma... Ó, Jesus, a pessoa treme. Bem líquido. Bem fininho, bem fluido. Esse já é mais estilo base. Então, por exemplo, se a gente aplica esse tipo de protetor solar... Vou fazer assim, senão vou fazer muita meleca, ó. Ó, ele é mais grosso, cremosão, tá vendo? Ah, bem cremoso. Se a gente aplica esse protetor solar no rosto com a mão, vai virar uma meleca. Isso! Agora esse já dá. Então, pra esse protetor solar, é legal uma esponjinha de maquiagem. A gente precisa desses truques, porque senão a gente pega a birra do protetor solar e acaba abandonando o uso, porque a gente não escolheu o protetor adequado pra nossa pele. Existe uma gama de protetores anti-oleosidade, existem protetores que já tem alguns ativos com vitamina C, com ácido salicílico, com outros componentes que nos auxiliam com o controle da pele, pra que a gente não fique com acne ou com ressecamento por conta do protetor. Nossa, facilita muito. Mas pra quem, por exemplo, em casa ainda tem só o protetor solar, mas tem a maquiagem, o ideal é, passa o protetor solar e depois passa uma camadinha também da maquiagem. Maquiagem por cima. Pra ajudar nesse quesito. E quem tem melasma, então mancha de melasma, melhor ainda. Tem que fazer isso, doutora. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. A exposição à fumaça, à quentura do fogão, do secador, tudo isso também piora as manchas de pele, causa oxidação na pele, queimadura no rosto. Então, mesmo pra ficar em casa, é importante passar o protetor solar. A questão da vitamina C que você comentou ali, doutora, que também é muito importante. Aplicação uma vez no dia, por exemplo, à noite, depois que lavou o rosto, não, tem que ser de manhã pra iniciar o dia, como que é? Isso. Então, quando a gente tá falando da radiação solar, da radiação ultravioleta na célula, a gente tá falando de uma atividade de oxidação. E é a oxidação que gera envelhecimento, que gera mancha, que gera dano celular. A vitamina C é um antioxidante, então ela ajuda a reparar esse dano celular. Então, sempre pela manhã. Primeira coisa do dia, aplicar no rosto vitamina C. Olha, que maravilha, gente. Antes do protetor. Isso, antes do protetor, então. Isso, antes do protetor. E o prime, vem em que momento, doutora? Olha, eu acho legal adotar a vitamina C como um primer, já. Ah, tá. Escolher uma vitamina C que tenha um... Porque assim, a vitamina C, ela vem em um veículo, né? Então, se você tem a pele mais oleosa, escolher um veículo sérum, mais fininho, mais fluido. Se você tem a pele mais seca, vamos escolher uma vitamina C mais cremosa. E isso já vai funcionar como um preparo da tua pele, porque o protetor fique bonito. Maravilha. Doutora, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Victorino Revista. Obrigada a você. Passa seu Instagram, pro pessoal te seguir também e acompanhar mais o seu trabalho. Meu Instagram é doutorizabelafayadeleiva. E eu deixei lá um post falando dos tipos de protetor. Então, protetor pra homem, pra pele negra, pra pele oleosa, pele acne, que assim fica mais fácil pra vocês se guiarem. Perfeito, doutora. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada.